Olá pessoal, TV Canarinho no ar pra vocês E hoje nós vamos falar de uma dupla que vem fazendo história no nosso Brasil Pois é, e sabe de quem nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar dos peregrinos, a dupla dos peregrinos Essa dupla que vem fazendo história no Brasil desde 1990 Pois é, e a gente vai falar muito deles hoje Mas antes de nós começar a colocar ele na telinha aí pra vocês Aí pessoal, você já tá vendo aí o clipe deles aí, olha os meninos aí Eita, que benção hein, esses meninos são benção de Deus, viu É isso aí, mas antes de colocar eles aqui pra vocês assistirem aí Eu falei com eles via WhatsApp, tá bom? Via WhatsApp aí, então vocês vão conferir com nós agora, vamos lá? Confere aí Ô Canarinho, você é uma simpatia tão grande, você fez uma coisa que eu jamais faria Mas com essa simpatia e educação, como é que eu não sairia aqui na rua Pra fazer uma coisa dessa, né? Eu vou cantar agora uma canção de amor Mas não uma canção de amor comum Daquelas que um homem fica triste Quando a mulher que ama vai embora Ô Bruno, um beijo pra família, obrigado pelo seu carinho Tamo junto, ok? Desde menino eu já cantava a canção de você já Essa canção que você cantou aí agora, eu sei muito Conheci muito essa canção aí Eu cantava muito Vou cantar agora uma canção de amor Mas não uma canção de amor comum Aquela que o homem fica triste Onde a mulher que ama vai embora Muito bonito, hein? Parabéns! Obrigado! É, parece que meu irmãozinho Davizinho conhece tudo dos peregrinos mesmo Davi, quanta simpatia, você que começou com essa história, viu? Quando você estiver ao lado dos meus amigos aí Manda um abração pra eles São velhos amigos, né? Pessoas queridas demais, companheiros de ministério E parabéns, ô mano querido, você cantou muito bem Um agudinho na voz sensacional Então, pretinho, o que você fizer pra mim aí Pelos peregrinos, né? Quem sabe um dia a gente pode ficar perto aí E vamos tomar um cafezinho Dá muita risada, que é isso que eu gosto de fazer Rir bastante, sabe, Davi? Mas tamo junto aí, bro Que você é uma pessoa maravilhosa E que nós vamos ter uma amizade até chegar no céu Ok, mano querido? Obrigado pelo carinho mesmo Obrigado mesmo De coração, não tem palavra pra agradecer, tá bom? Dá licença Ô padinhos, peregrinos aqui Que satisfação, que paz do senhor Que fubá, que alegria Que paz do senhor Que benção Tô muito feliz, viu? Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente, né? E o trabalho de vocês tá pronto Tá uma benção, o trabalho de vocês Tá linda e verdade Tá primoroso E a gente, né, vai participar disso aqui agora Podemos ouvir? Mas Luciano, solta um pouquinho pros peregrinos Ouvir o trabalho deles Eu tô bem ansioso Nosso novo trabalho Novo trabalho? Que benção, hein? Parabéns! Fim de janeiro vai parar Quando Jesus voltar Campo grande vai dizer Com Jesus vamos viver São algo que te espera Ao te aguardar E aí, maninho, gostaram? Disso? É? Minha voz vai ficar assim? Ficou maravilhoso, cara Você não gostou não, fubá? Não, não gostou agora Você não gostou não? A gente não gostou não, cara É difícil agradar vocês, né, cara? Pode rasgar o contrato, Everaldo Não, não, não É assim, peraí Então vai o seguinte Eu vou mostrar mais uma música, tá bom? Eu mostro mais uma música Você gostou bem Luciano, solta mais uma música pra gente ver Só mais uma Por favor Fim de janeiro vai parar Quando Jesus voltar Campo grande vai dizer Com Jesus vamos viver São Paulo te espera A pauta e a guarda Cuiaba também Solte um grito de vitória Irmãos do Brasil Jesus vem O chão vai tremer e o pó Vai se levantar Naquele dia Vai ter alegria Vai ter muita festa Quando ele voltar Ter a fim e a tristeza Ter a fim e o engano O mundo não sabe Que vai chorar Lá em Goiânia Estão esperando Estão preparados Quando o dia chegar Rio de Janeiro vai parar Quando Jesus voltar Campo grande vai dizer Com Jesus vamos viver São Paulo te espera Natal te aguarda Cuiaba também Solte um grito de vitória Irmãos do Brasil Jesus vem Lá em Salvador Lá em Salvador também Jesus não queremos Jesus não queremos ficar Parque alegria Parque alegria Lá em Porto Alegre Com Chimarrão Estão a esperar Rio de Janeiro Rio de Janeiro vai parar Rio de Janeiro Jesus vem Quando Jesus voltar Campo grande vai dizer Com Jesus vamos viver São Paulo te espera Natal te aguarda Cuiaba também Solte um grito de vitória Irmãos do Brasil Do Brasil Jesus vem É isso aí né Abraços peregrinos aí Que Deus abençoe Você está vendo o WhatsApp Passando aí No rodapé aí da TV Tá bom? Você aí pode estar Entrando em contato Se você também queira Fazer sua divulgação Aí como os meninos aí Que estão Percorrendo o Brasilzão Aí louvando a Deus Ganhando muitas aulas Para Jesus Nos queridos peregrinos né E vamos continuar Vendo a história aí Desses meninos aí Desde 1990 Olha só Como é que eles cantavam já Era muito bom Olha aí Felicidade inesperada Os corações Contando um pouquinho Da história deles né Então Vamos assistir aí Põe na tela Para nós aí TV Canarinho No ar Para você E continua Com os peregrinos Obrigado pela sua audiência Continua assistindo Obrigado O pastor está tão saudosista hoje Cantou o hino da harpa A gente não vai ficar atrás não Vamos cantar o primeiro hino Que cantaram dentro da nossa casa Da nossa sala A gente não conhecia Deus Não conhecia Jesus E alguém foi lá pregar O amor de Deus Para nós E começou a cantar Essa canção agora Vamos cantar E meu pai Que era tão duro Bravo Rígido Começou a chorar Minha mãe chorou Esse aqui chorou Comecei a chorar também Não tinha muito o que fazer na hora Eu não sabia Mas era o Espírito Santo Visitando a minha casa Pela primeira vez E nunca mais saiu Graças a Deus É o divino companheiro Está aqui nessa noite Glória a Deus Ah meu Deus Eu tenho que me segurar aqui Tem que ficar me segurando aqui Deixa que todo mundo saia Divino companheiro do caminho Sua presença Canta igreja Pois tu dissipaste toda sombra Já tenho luz A luz divina do Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para voçar Faz em mim orada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para voçar Mas em mim orada Mas em mim orada permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Fica Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para voçar Faz em mim orada permanente Faz em mim orada permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Obrigado pastor Pastor Amalu Um beijo para vocês Amo muito vocês Valeu igreja Um beijo Muito obrigado Voltando aqui com a TV Canarinho Então você ouviu aí Viu melhor dizendo Os peregrinos aí Um abraço aos peregrinos Que Deus abençoe sua vida A TV Canarinho Sempre trazendo para você Novidade Tá bom Novidade para você Que queira fazer sua divulgação também Aproveita pessoal Olha só Muitas coisas boas Vindo aí Nosso WhatsApp está passando aí No Rodapé da TV E você é nosso convidado também Para estar conosco Venha fazer parte aí Conosco Tá bom Um abraço Tchau 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 Tchau